Bom dia pessoal, eu sou Vilma Maria do canal minhas plantas e hoje pessoal vou mostrar pra vocês a minha flor de cera, o nome científico é oia carnosa, está com haste floral, botões florais se formando e eu resolvi mostrar pra vocês aqui um vídeo rápido, aqui está se formando um cachinho, vou tentar focar aqui, essa daqui é da floração branca, quando abrir os botõezinhos florais eu vou estar fazendo um novo vídeo pra vocês verem, aqui tem outro cachinho se formando, aqui tem outro, ela é a primeira vez que vai dar flor que flore aqui comigo, aqui tem outro se formando e aqui tem outro que está começando a se formar, vou tentar focar aqui, essa é a flor de cera da branquinha, da floração branca, as folhas são assim ó, tem o formato de coração, como vocês podem ver ó, essa minha ela tá plantada ali, numa prateleirazinha, vou mostrar pra vocês aqui, passar aqui pro outro lado, essa minha ela tá aqui nesse vasinho ó, a folhinha mais velha fica assim, aqui tem areia, terra de curral, pó de ovo e folha seca ó, com as folhinhas da manga ó, que fica aqui nessa prateleira aqui embaixo do meu pézinho de manga ó, já se enroscou por aqui, as folhinhas parece um coraçãozinho, que é mais velha, ela subiu ó, enrolou, foi por ali e eu coloquei aquele cordão lá, puxar os um aqui ó, e ela tá indo embora, aqui tem outra galinha ó, que foi por aqui, tá ali na frente, também tá com botão flor, com haste floral ali ó, pra dar flor também, quando passou por ali ó, não dá pra ver direito, se enroscou por ali, tá subindo aqui no pé de manga ó, ó, aqui a galha, a galha dela tá aqui ó, foi, desce, e vem pra aqui pra esse vasinho, ela tá aqui nesse vasinho ó, ó, esse vasinho aqui é um vasinho reciclado, foi de uma, uma cestinha de, que eu achei, eu não sei de o que foi ó, não sei se foi de bicicleta, eu plantei a mudinha aqui, e ela foi, aqui a galha aqui tá mais visível, por isso que eu tô mostrando pra vocês, porque a outra não tá muito visível, porque tá, na mangueira, no pé de manga né, e já subiu e tem bastante folhas, não dá pra ver direito ó, tem botõezinhos ali também, se formando ó, aqui tem outro também ali ó, só que os que estão começando a formar os caixinhos, são esses aqui ó, no caso tem, quatro botãozinho formado, então pessoal, quando ela abria as flores, eu faço um novo vídeo pra vocês mostrando, tá bom pessoal? e é isso pessoal, um vídeo rápido, só pra mostrar mesmo, ela começando a formar os caixinhos florais, espero que vocês curtam esse vídeo, quem não é inscrito, se inscreva, deixa o joinha aí pra tá fortalecendo o meu canal, deixa os comentários, fiquem todos na paz de Cristo, tchau pessoal!